Vamos dar então continuidade ao nosso estudo do livro de Lucas e o nosso tema de hoje é Jesus da prova do seu poder realizando puras e milagres. Semana passada nós vimos sobre Jesus no monte da tentação e vimos também o poder e autoridade, né? Quando ele se apresenta em Nazaré falando, né? Naquela sinagoga falando quem ele era e o que ele veio fazer quando ele se apresenta. Então nós fizemos a aula a semana passada. Quem não conseguiu ainda ver que a gente está fazendo uma sequência importante, né? Às vezes você maratonar lá para você saber aonde que a gente está. E hoje nós vamos falar então sobre curas e milagres. E é importante a gente entender isso, né? A palavra de Deus fala sobre curas e milagres. Fala também que há dons, né? Tem gente que tem o dom de cura, dom de realizar milagres através do nome de Jesus. Então as curas e os milagres elas estão acontecendo. Eu tenho falado muito desde que essa pandemia começou da importância de nós olharmos as nossas circunstâncias como algo que pode trazer a renovação dos testemunhos de Deus para a nossa vida, né? As nossas causas, as nossas dificuldades, aquilo que é impossível para nós, tudo isso deve se transformar na renovação dos testemunhos de Deus para a nossa vida. Dessa terra precisa de que os testemunhos a respeito do poder e da grandeza de Deus elas aconteçam, precisa ser testemunhado. E nós somos então a rota das curas e dos milagres de Deus, né? Nas nossas dificuldades, nas situações que nós estamos vivendo. Então a importância da gente sempre lembrar que o mesmo Deus, né? Que realizou curas e milagres em toda a palavra de Deus, continua realizando até hoje. Então a gente é um agente de milagres também, né? Que nós podemos orar para Deus trazer cura, para Deus fazer os seus milagres. E isso pode acontecer porque essa também é a missão que Jesus nos deu. E de pregar o Evangelho. Mas Deus deu todo o poder para vocês, para curarem, para realizarem milagres, para pisarem, tudo isso. Nós precisamos crer que esse poder está em nós, no nome poderoso de Jesus. Então nós vamos hoje estudar sobre isso. Vamos só fazer uma diferença, né? Assim, simples, porque se você for procurar. Então qual a diferença entre curas e milagres? Então cura é algo que já existe, né? Tipo, por exemplo, que já existe no nosso corpo, alguma coisa. E a gente ora e Deus traz a cura. Quantas pessoas? Eu sou um agente, né? Eu, nessa pandemia, fui parar no hospital lá. Teve um dia que o médico falou, ó, acho que você vai ser entumada, vai ser lá, não sei o que, tatatá. E a gente foi orando, né? E quantas pessoas, né? Mas os milagres, eles têm várias dimensões na nossa vida, né? Nós estarmos aqui, né? Respirando, estamos aqui buscando a Deus. Tudo isso é, cada dia que a gente acorda é um milagre. Mas a diferença é que a cura, ela acontece com algo que já está aqui no plano físico, né? Então é algo que acontece no mundo. Mas o milagre é quando se traz à existência algo que não existia, né? Então, ó, a gente vai ver aqui a diferença, né? Que eu quero mostrar aqui através desses textos de hoje. Mas a cura já existe no plano físico, né? E Deus usa o poder dele para trazer, então, a cura. Mas o milagre é algo que não existe, que Deus traz à existência para que aconteça. Tipo, por exemplo... Oi? O maná. O maná. O sol que parou. O sol que parou. Então, todas essas coisas aí. E, por exemplo, a mão mirrada. E a mão cresceu, né? A gente conhece muitos casos na Bíblia e também hoje, né? No nosso tempo, de pessoas que tiveram um membro dos seus corpos aumentado. Perna, braço, né? Não vai dizer que não existe. Existe. Pessoas que ressuscitaram existem, sim. Porque o poder de Deus, ele continua atuando na terra. Hoje ele estava um tempo de lava, né? Sim. Então, mas existe. Eu tenho a história de... Depois, quando eu chegar aqui, a gente fala. Não deixa eu esquecer de falar desse testemunho. Mas só para as irmãs entenderem, né? Então, a cura acontece aquilo que já existe. Mas o milagre é quando Deus traz à existência aquilo que não existe, né? Para fazer, para demonstrar o poder e a autoridade que ele tem. Então, aqui nós vamos ver que todos os milagres físicos de Jesus são as imagens de milagres semelhantes que ele realizou no campo espiritual. Quando a gente lembra da oração do Pai Nosso, eles dizem que seja feito no céu, seja feito na terra aquilo que o Senhor já fez no céu. Que o Senhor traga a existência aqui na terra aquilo que o Senhor já gerou aí nos céus, né? Então, todas as coisas físicas, quando elas são modificadas, elas já vieram, né? Daquilo que Deus já tinha planejado nos céus. Então, e por trás de todas as curas e milagres, ele sempre tem uma lição para nós, né? Sempre tem uma lição espiritual. Então, mesmo que seja no plano físico, ele sempre está movendo, porque é o espiritual que move o reino físico, né? A gente tem a tendência de olhar sempre do físico para o espiritual, mas na verdade não é assim. Jesus diz, é sempre tudo que acontece, que move aqui no plano físico, sempre ele moveu primeiro o mundo espiritual, né? Então, a gente pode entender isso. Então, nós temos exemplos dos milagres que em Lucas transmite algumas lições espirituais e nós vamos ver eles. Nós entregamos alguns papeizinhos para vocês nos ajudarem. Nós vamos começar pelo primeiro, né? Quando Jesus desce do monte, a primeira coisa que ele encontra já é os demônios, né? Então, já é uma das primeiras coisas que acontecem é curar, libertar pessoas dos espíritos imundos. Então, vamos ver. Então, Lucas registra isso. Importante, né? Como nós falamos nas outras aulas, quem não conseguiu ver, que Lucas era um doutor, né? E eu, como falei, eu acho que ele era um doutor humanitário. Mas ele também era um doutor que passava os lados, ó, acabou, não tem mais como. Mas quando os pacientes dele voltam contando que foram curados, que foram libertos, né? Das doenças, das lepras, de todas essas coisas, ele não era um discípulo de Jesus. Provavelmente, ele saiu, então, para pesquisar, para saber o que está acontecendo. Se eu falei para ele que ele ia morrer, como que ele me aparece aqui curado? Então, nessa aí, de sair para pesquisar, as primeiras pesquisas que ele fez, ele foi encontrar a Maria, que era a mãe de Jesus, né? Então, os primeiros relatos dele são sobre a infância, sobre a juventude de Jesus. Por quê? Porque provavelmente a primeira pessoa que ele foi procurar saber o que estava acontecendo, né? Com seus clientes, com seus pacientes, ele foi procurar, então, em Maria e logo depois a gente foi vendo. Então, eu acredito que todos, ele é o que coloca os maiores, as curas e os maiores milagres estão nos livros de Lucas. Porque ele saiu para pesquisar. E então, ele escreveu o livro de Lucas e também o livro de Alas. Só para uma introdução para quem está chegando hoje. Ok? Então, é importante a gente entender, né? Que provavelmente, pode ser que algumas dessas pessoas que foram curadas, foram pacientes desse doutor aí. Então, o primeiro ato foi expulsar os espíritos imundos. Lucas 4, 31 a 37. Quem tem, por favor, lê para a gente. E desceu a Capacanamu, cidade da Galileia. Eu os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Quem está na sinagoga, um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, exclamou em alta voz, dizendo, Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. E este é destruídos? Pensei quem és, o santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos. E falavam entre si, uns e outros, dizendo, Que palavra é esta que até os espíritos imundos mandam, com autoridade e poder, e eles saem? Amém. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comanda. Amém. Então, aqui nós temos essa libertação desse espírito imundo, que eram espíritos maus. Uma coisa importante também, de a gente sempre considerar, que eu falo, nós somos seres espirituais. Certo? A gente é um ser espiritual. E nós, nós estamos vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Esse natural, mas ao mesmo tempo, nós estamos participando do mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Por isso que a palavra de Deus diz que nós, que Deus, né? Tem adoradores que adoram ele em espírito em verdade. Nós somos seres espirituais. Certo? Então, existem seres espirituais. Nós somos um ser espiritual. Um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Né? Pra gente entender as coisas espirituais, a gente precisa sempre entender de cima pra baixo. Nunca daqui pra cima. A gente não tem compreensão a respeito disso. Então, existiam esses espíritos imundos, que sabem, são espíritos das trevas, né? São demônios e espíritos lá. E o que quer dizer espírito imundo? Quer dizer que em si mesmo eles vivem de impurezas e de imundícias. E o que que eles produzem, espíritos imundos? Eles produzem impureza na vida das suas vítimas. Porque quando eles foram lançados lá em cima, que são os anjos que foram lançados, então, eles continuam procurando um lugar pra habitar. Certo? Um lugar onde eles possam continuar sendo imundos, provocando impurezas. Então, se ele encontra uma casa vazia, quer dizer, um coração vazio, uma mente vazia, que dê oportunidade a ele, pra ele entrar, ele entra. E o que que ele faz? Se ele é imundo, se ele é impuro, ele vai trazer sujeira e impureza, né? E a gente sabe. Tem espírito de prostituição. Tem espírito de... Todo tipo de espírito nessa terra. E eles estão sempre procurando um lugar pra habitar. E se nossa vida, nosso coração não está habitado por Jesus, muitas pessoas têm isso, né? Então, existe essa diferença também que a gente precisa entender entre opressão e possessão. Possessão é quando o espírito toma posse daquela casa, daquela vida. Opressão é quando eles ficam ao redor tentando oprimir aquela pessoa, né? Trazer opressão pra vida da pessoa. Então, olha só, Jesus lançou uma ordem dupla contra esse demônio. Ele fala, cala-te e sai desse homem. Não ficou de converser, né? Nem fazendo cena. Falou assim, fecha essa boca e sai desse homem. Com toda a autoridade que ele tinha. E aí o povo já começa, então, a se admirar, né? De quanto poder ele tinha, como essas palavras dele eram poderosas. E eles nunca tinham visto tanta autoridade em alguém. E então, ao expulsar esses espíritos imundos, ele não só libertava as pessoas da imundícia do qual aquele espírito levou ele, né? A realizar e também libertando ele do pecado. Então, no campo espiritual, a gente entende isso. Ele foi liberto de toda a imundícia que aquele espírito imundo trouxe na vida dele. E também do pecado, né? Por quê? Porque esses espíritos, eles tomam posse, por quê? Porque eles se alimentam daquilo que a pessoa, né? Da ação pecaminosa da pessoa. Então, só pra gente entender. A segunda que aconteceu foi o Acura, que é a febre da sogra de Pedro. Então, uma cura. Ele chegou lá e curou ela, né? Existia uma febre ali, algo que estava trazendo, então, desconforto pra sogra de Pedro. E ele faz, então, essa cura. Lucas 4, 38 e 39. Quem tem? Jesus se levantou, saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. E, estando a sogra de Simão enferma com muita febre, rogaram-lhe em favor dela. E ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre e esta o deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a ser vírus. Ao corpo, só todos os que tinham enfermos de várias doenças, os traziam a Jesus. Ele, impondo as mãos sobre cada um, ele os curava. E também... Até o 39. 39. Já foi. Ok? Então, olha só. Ele chega, naquele momento, ele trouxe, então, um alívio à inquietação que estava acontecendo ali na casa de Simão, né? E ele... A cura ali foi imediata, né? Foi completa. Tanto é que ela já levantou e já foi servido. Então, foi algo também extraordinário. E tudo isso vai caindo, né? De boca em boca. Os testemunhos, o que que isso gerou? Gerou que muitas pessoas que estavam doentes, com doenças, né? Vieram para ele curar. Então, os testemunhos, né? O testemunho que aconteceu com a sogra de Pedro trouxe, então, outras pessoas para serem curadas. Mas a importância da gente entender que ele tem poder de tirar, né? Imediatamente a dor, ou seja, qualquer coisa que possa estar acontecendo. Vamos lá. Próxima. A cura do leproso. Lucas 5, 12 a 16. Quem tem a leitura? Então, Jesus, de uma das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostorou-se com o rosto interno e roubou-lhe. Se quiseres, pode purificar-lhe. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, Então, aqui a gente tem a cura do leproso, né? Interessante a gente entender várias coisas, né? Por que será que Lucas colocou ele? Porque os leprosos, eles tinham que passar pelos doutores para ter o diagnóstico. E também passar pelos sacerdotes, certo? Porque o diagnóstico dele trazia, então, que ele precisava ser colocado de lado, né? Não podia participar das coisas da sociedade. E havia um local chamado refúgio, lugar de refúgio. Ou campo de refúgio. Que era onde eram colocados os leprosos, né? E, às vezes, não era uma pessoa só, porque isso era algo contagioso. Às vezes, uma pessoa tinha lepra. E, às vezes, eram famílias inteiras que ficavam leprosos. E eles iam, então, para esses lugares de refúgio. E eles ficavam lá esperando até que, então, eles fossem curados. E algo aconteceu, então. Provavelmente, o doutor Lucas conhecia. Poderia conhecer esse paciente leproso, né? Mas, aqui, a gente vê a restauração. Por quê? Porque os leprosos, todo mundo tinha repulsa. Tinha nojo, né? Tinha até ânsia. Muitas coisas aconteciam, né? Porque a pele da pessoa ia caindo. Tinha gente que caía nariz, caía dedo. Então, era uma coisa muito repulsiva. Muito difícil, né? Então, o doutor Lucas, provavelmente, ele fez menção especial do fato que esse homem estava coberto de lepra. Porque a lepra, ela pode atacar, demora, né? Até a pessoa estar completamente coberta. Mas, aqui, Lucas falou que ele estava totalmente coberto dessa lepra. E era um caso, então, avançado. Quer dizer, ó. Não tinha mais esperança para esse homem. Não poderia ser feito mais nada. Humanamente falando, nem pela medicina existia cura para esse homem. Mas, algo extraordinário estava por cima dessa lepra. Era o quê? A fé. A fé desse homem, né? Então, ele tinha uma fé notável. Ele não tinha um espaço no seu corpo que não estivesse coberto de lepra. Mas, em cima dessa lepra, existia fé. E a palavra de Deus falava. E ele disse assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele tinha tanta confiança no Senhor, no poder do Senhor, que ele, naquele momento, olha, não tem mais nada que esperar dessa vida. A única coisa que eu posso fazer é me lançar em absoluta confiança no poder deste rabi, deste mestre, deste Senhor. Porque, provavelmente, ele já teria ouvido sobre os milagres e as curas que ele fez. Então, ele não podia, né? Não se podia tocar num leproso do ponto de vista da medicina. Então, e a vista também dos religiosos era corrupção. Olha só, gente. Corrupção. Porque, lembra que antigamente tinha a lei, né? Não podia tocar em carne morta, nem com essas coisas. Leproso era como se fosse um morto vivo. Para a sociedade, ele estava morto. Se não podia tocar nos mortos, ninguém podia botar a mão no leproso. Então, era rebaixar-se, você colocar a mão em um leproso, numa pessoa leprosa. Mas, o nosso Senhor, o nosso Senhor, ele não contraiu nenhuma contaminação. Em vez disso, surgiu no corpo do leproso uma cascata de cura e saúde na frente de todo mundo. Entende? Ele era a própria cura. Então, ele poderia tocar onde ele quisesse. E ele jamais iria ser corrompido. Entende, irmãs? Olha que coisa maravilhosa. O poder de Deus que ele tem. Então, às vezes não importa o tamanho dos problemas, da situação que está querendo esmagar a gente. A gente só nem fica que a gente está debaixo, seja lá o que for. Mas, se tiver uma fé nesse Senhor, nesse Salvador, Deus pode curar. Sim, Deus pode o libertar. Eu tenho certeza que você deve ter, que nem a Edileuza, né? Cada um de nós tem o testemunho do toque da fé em nossas vidas, em circunstâncias que nós vivemos. Nós somos o foco, nós somos o alvo dos milagres de Deus. E uma coisa importante é a fé. Próximo, o homem paralítico. Lucas 5, 17 e 26. Quem tem? E aconteceu que um daqueles dias estavam ensinando. Estavam ali, assentados, pareciam-se doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que muitos homens transportaram no matão um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pôr-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse, que é razoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vim os prodígios. Então, olha só, o alvo de Deus é nos livrar daquilo que nos separa dele, que é o pecado. Então, quando esse homem, por causa dos seus amigos, é colocado diante dele, o seu ímpeto, porque essa era a missão dele, livrar o pecado. O homem está ali deitado. Na visão daqueles homens, eles tinham uma visão, mas Jesus tem a visão correta. Ele veio para nos libertar do pecado. E a maioria das coisas que existem na nossa vida, que estão trazidas, é por causa do pecado. São gerados pelo pecado. A morte gerada, porque o pecado gera a morte, gera tantas coisas na nossa vida. Então, Jesus falou, os teus pecados estão perdoados. Certo? Aí eles pensam, opa, como assim? A gente faz todo sacrifício, abre esse telhado, coloca esse homem aqui, ele fala que os pecados dele estão perdoados, só isso? E eles pensam isso, né? E Jesus lê os pensamentos deles, se você ver o texto, ele fala assim, Eles não abriram a boca, eles pensaram. E Jesus fala, olha, eu tenho poder para perdoar os pecados, mas por causa da incredulidade de vocês, eu vou curar ele também. Mas aí ele estava indicando para nós o que é mais importante. Era o quê? O perdão dos pecados. Aquele homem poderia ser curado, viver a vida toda, certo? E continuar em pecado, longe de Deus. Então, esse livramento, ele livrou primeiro o homem que havia outra coisa que estava paralisando. Jesus viu isso. Havia outra coisa que estava paralisando esse homem. O que era? O pecado. E foi isso que ele veio resolver primeiro. Então, e isso foi a possibilidade. Então, o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Mas antes disso, ele sempre falava, perdoados estão os seus pecados. Vai e não pegue mais. Porque ele tinha, o alvo dele era o perdão dos pecados. Embora Jesus sempre tivesse poder de curar, as circunstâncias nem sempre eram favoráveis. Teve coisas que Jesus não curou. Olha como é importante isso, irmãs. Ele esteve em Nazaré, certo? E ele não pôde, lá diz assim, e ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Na sua própria casa. Ele fala, o profeta não tem honra na sua própria casa. Por quê? Porque aquele povo era incrédulo a respeito dele. Então, ele não realizou muitas curas e muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade. Então, muitas coisas podem não acontecer na vida dos discípulos. Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade pode nos impedir de receber curas e milagres também. Porque se você olhar toda a palavra, Jesus fala assim, olha, tua fé te salvou. Perdoados estão os seus pecados. Mas teve também aquelas coisas antes que não tinha fé, mas tinha ousadia. Olha, o senhor me ajuda na minha incredulidade? Se o senhor me curar, eu vou começar a crer. Não teve a mulher que me ajuda na minha incredulidade. Certo? Então, às vezes, se existe uma raiz de incredulidade no nosso coração, ele pode exatamente mudar essa situação pecaminosa, porque a incredulidade é pecado. Certo? Fazer algo extraordinário na nossa vida para nos livrar da raiz da incredulidade. Vamos lá, a ressurreição do filho da viúva, Lucas 7, 11 e 17. Quem vai ler? Lucas 11. Lucas 7, 11 e 17. E aconteceu pouco depois que ele e a cidade chamaram Nari, e com ele iam um dos seus discípulos, uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que ele levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela iam uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chora-se. E chegando-se, pois, houve-se que o levava a parar, e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E um defunto acentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos que se apoderou, e de todos se apoderou do temor, e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu nele esta fama por toda a Chile, e por toda a terra se purizinha. Então, olha só, irmãs, aqui foi o primeiro milagre da ressurreição. E olha que coisa interessante. A palavra, a gente pensando no nível espiritual, aqui todos nós, palavra de Deus, que nós somos pecadores, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio, nós o aceitamos, nós cremos na missão dele, de vir nos resgatar e nos colocar novamente em comunhão com Deus. Então, ele veio, e esses homens, esses pecadores, estavam mortos em suas transições e pecados, e precisavam de vida. E agora, olha que interessante essa questão. É no livro de Lucas, as ressurreições que aconteceram, só está no livro de Lucas. Provavelmente, por causa do seu, né? De ele ser o médico. Quem sabe ele não deu até o atestado para esses que foram ressuscitados. Morreu. Fez autópsia, sei lá, como é que era no meio tempo, eu não sei. Mas ele registrou todas as ressurreições que aconteceram dos filhos primogênitos. Interessante isso também. Que era Jesus, ele trouxe à vida filhos primogênitos. Não sei que mistério, eu não tive tempo de pesquisar, né? Mas alguma obra tem aí. Mas olha só. Então, assim, aquele que é Senhor sobre a morte, porque ele é a própria vida, e a doença restituiu, então, o jovem à sua família. Disseram, então, que eles falaram que Deus visitou o seu povo. Eles só reconheceram que aquilo vinha da parte de Deus como um ato, porque é um milagre da ressurreição. Ele estava morto, né? E o velório ali, gente, não é igual a gente faz hoje, não. O velório lá era sete dias, né, gente? Está lá velando copas, carpideira e tanto lá. E tem um processo todo, já estavam levando ele para enterrar. Quer dizer, ele já passou não sei quantos dias que ele estava lá naquela situação. E ele chega e, então, levanta aquele morto e traz a vida. E eles não entenderam, então, ele falou em Deus visitou o nosso povo. Eles não entenderam que o próprio Jesus era Deus, né? Que era o próprio Deus. Então, o livro do doutor Lucas, ele relata a restauração de Jesus de três filhos únicos. O filho da viúva, o filho de Jairo e o filho do endemoniado. Aqui ele está falando dele ser filhos primogênitos. Era a única pessoa que aquelas mulheres tinham. Aquele homem tinha. Era o único filho, filho primogênito. Então, a importância da gente ver isso, né, como Deus é poderoso e como ele faz, então, os seus milagres. E aqui nós vemos, então, o milagre da ressurreição. Nada mais poderia ser feito, a não ser que ele encontrasse com a vida. Então, a morte vinha, mas a vida também estava indo, né? E não teria como a vida ter passado por aquele, né, por aquele sem ter, né, tocado. E ali fala que o que tocou ele foi aquilo que estava no coração da mãe dele, né? A dor que estava na mãe, no coração daquela mãe. Próximo. Lucas 8, 22, 25, a calmaria da tempestade. Gente, vocês me falam o horário, a gente tem que terminar dez minutos antes das dez, tá bom? E aconteceu o que? Num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado, para a outra banda do lado, e partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lado. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes, Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo, uns aos outros, Quem é este? E até aos ventos e a água. Manda eles obedeçam. Amém. A importância da gente entender que existe um fator aqui, em cada pessoa que recebeu a cura ou o milagre, a fé. Isso é algo, porque a fé é um dom de Deus. A fé é algo sobrenatural. A fé não vem, a gente não nasce com fé. A fé, ela é desenvolvida no momento que nós vamos desenvolvendo o nosso relacionamento de amor pessoal com Deus. Se nós vamos crendo na sua palavra, a fé vai sendo desenvolvida. Mas a própria palavra de Deus diz que se você não tem fé, pode pedir a Deus. Então, é desenvolvida. Nós precisamos pedir a Deus que desenvolva. Então, aqui também foi um momento de que Jesus estava mostrando que era necessário fé. Cristo pode controlar as tempestades que rugem na vida dos seus discípulos. O que Jesus fez aqui no mar da Galiléia é poder fazer com que aqueles discípulos que estavam ansiosos e desesperados, o que ele fez com eles, ele pode fazer com a gente também. A nossa vida é como se fosse um barco. Nós estamos indo em direção à Jerusalém Celestial. Mas um dia nós temos tempestades, um dia tem vento, outro dia tem calmaria. Mas mesmo no barco da vida, sempre existe um elemento muito importante. Desenvolver a nossa fé. Então, aonde ele pergunta aos seus discípulos, aonde está a vossa fé? Vocês não precisam ficar ansiosos e nem precisavam ter me acordado aqui no meu soninho profundo. Então, nós temos um hino, não sei quem sabe, aquele... As águas não podem anautragar. Quem lembra? Você lembra, Marilene? Não é que a gente lembra, mas se revolta. Isso, não quer. Vamos lá, se vocês lembram. Oh, mestre, uma se revolta. As águas não podem anautragar. Amor, mestre, uma se revolta. Não temos um salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se agora o momento dos termos, sempre precisa submetir As ondas a quem tem ao teu mandar sossegai Seja um encapelado mar, a ira dos homens é o sonho do mal As águas não podem a nautragar, que leva o Senhor, o Rei do céu e o mar As ondas a quem tem ao teu mandar sossegai, sossegai Como os que estão para o salvar, sim, sossegai Sossega aí mulher, não ande ansiosa, tenha fé Com Cristo no barco da vida, tudo é absolutamente seguro Então eles ficam maravilhados mais uma vez Como que até as forças da natureza lhe obedecem Não eram diferentes de nós esses discípulos Na tempestade da vida, muitas vezes nós também nos desesperamos Mas quando o Senhor vem ao nosso auxílio, nós ficamos admirados Com a manifestação do seu poder e nos admiramos de não termos confiado nele antes Nós ainda temos tempo? Não tem horas? Nós vamos encerrar e a semana que vem Então a gente vai continuar o nosso estudo a respeito das curas e milagres Que estão contidos no livro de Lucas Vamos orar então Nós podemos encerrar